Música Parece cocaína, mas é só tristeza, talvez tua saudade, muitos temores nascem do cansaço, e da solidão, descompasso, desperdício, perdição, agora da virtude que perdemos, há tempos de solução, não me lembro, não me lembro. Música Sua tristeza é tão exata, e hoje o dia é tão bonito, já estamos acostumados, a não termos mais nem isso, sonhos vêm, sonhos vão, o resto é imperfeito. Música 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 Música